E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Então é uma barata, então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo e se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrotadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa, mas segue pra pirou a noite de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a P, pedindo o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se é barata voadora, só lamento, toma uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr, porque é meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer, eu sou a barata voadora. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada. Lista e risca, mas não. Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui, você pode vir pra cima que nós é o Style Free. Você não é o Style Free. Seu problema era com a D.D. Dream. Palma, família, pra essa vaca. Aê, simbora o B, ó. Do WM eu não espero nada melhor. Pelo contrário, eu não espero nada de ninguém. Eu só conto comigo mesmo, com o Mike eu vou além. E o que vem eu sei que também volta. Amigo, você sabe que os anjos estão na escolta. Por isso mesmo que eu sempre sigo a mente. Agora eu quero ver se eu mostrar o que tá na sua mente. O que tá na minha mente é o sangue quente. No tempo em 2014 que eu comecei lá na Tiradente. Moleque, mas contundente, vou batendo de frente. Deixa tocar pro rap, se toca eu tô fuente. Suave, de mim não espera nada. De você espera ter um pouco de nível. Uma vida improvisada, elaborada. Até porque te vi lá em Itaquera. E o tiro que te mata é da onde cê me espera. É verdade, eu me tornei um MC. Você me viu em Itaquera. Na minha câmera eu não te vi. E pra você ver, eu tô aqui pra improvisar. Pode botar sua cara, eu te busco em qualquer lugar. Me busca em qualquer lugar. Então vai lá na zona veste. Que os moleque mandam rap, bate de frente. Faz sete, nunca me viu na sua casa. Eu fui a primeira vez. E eu saio campeão. Cê lembra da Raul Perfez? Mas você parece um cupim. Saiu campeão de quem? Não em cima de mim. Tá suave, cê brotou lá na minha área. Mas ainda tá rimando com a situação precária. Mas eu falei na sua quebrada. E geral passou mal. Cê veio na minha casa e esqueceu de olhar pro seu quintal. Ficou embatado. WM já avulsa até porque essa é a pulsão. Vamos pro seu quintal esses bagulhos. É que eu ganhei no meu quintal. E eu também passei sufoco. Vou buscar o jogo de volta. Porque o ponto vale o dobro. Se eu não me engano, eu tenho lera de desempate. A resposta é bom, mas eu me garanto na ataque. Então se garante na ataque. Sente o bate. Porque o WM chega aqui na rima. E rima boa ele já fez. Ô meu amigo, vou de fora. Já vale dois. Fui na sua casa e já ganhei. Eu tenho dois de uma vez. Eu tô ligado. Meu verso é eficiente. Faço improvisado. Você até se tu atira a dente. Então a frente eu vou fazer algo melhor. Se eu morrer enforcado, eu viro exemplo por menor. Viro exemplo por menor. Meu parceiro vai na boca. As palavras que cê perde. Vai causar sua própria boca. Tipo jogo de escola. Aqui é semeteira. Vai passar sua rima. Se não tenta, manda lancheira. Manda lancheira. Eu te guardo dentro. Se é jogo da porca, então vou te deixar de exemplo. Temente é um templo. Não quero dedo. Se é jogo da porca, eu me enganei. Sou bonaleta. Pode virar não, parceiro. Você é bonaleta. Dando um improviso. Por isso que me anima, eu agilizo. Ô meu amigo, dá sua lancheira. Guarda tempo. É igual o meu som. Pra você é seu alimento. Realmente é alimento na moral. Mas a lancheira é a princípio. Não o prato principal. Então fica suave. Você não é investimento. É um aperitivo que vai se perder com o tempo. Ele falou que é aperitivo. Pode ir para que eu me arrisco. Mas te deu indigenção. Você morreu com seu petisco. Por isso mesmo a gente já deslincha. Eu tenho petisco. Por que não já se arris? Só que eu tenho sangue preto. E eu nasci pro gueto. Antes de morrer o petisco. Eu prendi ele no espeto. Mas eu morro. Você vai virar fiasco. Porque hoje eu cortei sua cabeça. Sou seu carrasco. Mas o petisco já caiu. Pode ir para o papo reto. Tem que eu perder meu espeto. O petisco tá mais esperto. Por isso eu brinco com a palavra. Você pode bater de frente. Que minha mente não tá trava. Que trio. Não mata o agrão. Não, não. Você não faça essa fase, mano. Porque você é cusão. Não, não. Você é igreja. Por isso que agora você é vacilão. Não, não. Pode ir lá fora. Porque hoje eu comidei o carro lá pro seu caixão. E você olha. Eu te bato nesse cara bateu. Porque meu mano. Você tá ligando comigo. Não tá com atenção. Atenção do por isso. Eu sou pro papo. Eu sou pro papo. Eu sou pro professor. Não. Você tá ligado nesse verso. Na letra eu entrego. Hoje eu faço carro. Por si você pode chamar. Que demais que dores. Mano, você vê como ele é vacilão. Começou falando que a mata é magrão. Antes dele mesmo puxar a segunda linha. Ele já falou não. Não. Porque isso não existe. Não leva mal. Encomendou um carro pra mim. Era o seu funerão. E aí, tem só é triste. E aí, tem prática. Acha que é bom? Mas você já embarca. Acelerou e nas duas levadas. Vocês escutaram e não entenderam nada. Eu sou pro professor. Falaram que esse cara aqui é parceiro. É fora do queijo. A única coisa que você entendeu no final. Eu sou Mike Toreto. Realmente. Vocês sabem o meu verso. Por isso já tá subindo. Você tomou uma assurrada. Um speed flow. Qual foi a magrão? Você ficou doído. Eu não sei o que estava acontecendo. Saberam o verso que é essa batida. Sabe o que é que você tem que fazer? Vou colocar na sua rima e cuidar da papita. Tô cuidando da minha vida. Até eu até na batida. Mano, não importa. E speed flow é da hora. Mas mano, se nem tem informação. Pra mim, cê é boroca. Então fica bem filão. Que tudo que vem é um caguetado. Você é nerd. Você, mano, é mimado. Para de querer pagar. Cê faz ver. É verdade, mano. Eu sou nerd. Sabe o que eu faço é essa caquetão. É muito melhor ser um nerd. Do que tá com uma dor. Eu levo o diploma na minha mão. Você faz sentido. Como que eu faço no verso. Que a rima aqui já percebeu. É porque eu sou nerd. Tô salvando os que tem os sonhos e vão vir. Eu também sou nerd. Minha matéria é o rap. Ele tem um diploma. Eu tenho as folhinhas, mano. Se você vai, tá com pente. Eu sou. Eu sou pequeno do jeito que pode. Eu só tava tendendo a mateira. É mateira é o hip hop. Por quê? Nós sabemos que ele tem uma vivência adulta. Ele também tá visão que é meio chucra. Ele não curte tomar um suco de fruta. Só bebe energetico. Faz ideia do truta. Calma, calma aí que eu vou esclachar. Quem me falou eu tenho muito pra falar. Só bebe energetico. Só curte Red Bull. Vai fazer seu córrex. Que não vai tomar no cu. Eu já tô fazendo meu barris nem em braça. Você é quem cobra. Eu acho que ganhou asa. Então vou te tirar. No verso não se engane. Vou tirar a sua asa. E rasgar com o tsunami. Já que é energético. Então você pega vibe. Não. Por isso mesmo que você toma punchline. Toma o suco de fruta. No verso já expande. Hoje a limonada é bem saborosa. Com seu sangue. E rolar é com os irmões. A guerra no mundo é o sol da situação. E eu vou falar. Não tem o que responder. Só ficou de blá blá blá. Não tem o que responder. Não tem o que ficar. É isso mesmo. Não pode ficar. Um, dois, três, dois, um. E mais. Eu não apoio o Raul nem os irmões. Por isso mesmo te explico nas situações. Me entende que agora ele já sai tremendo. Você é dos Raul, os putos e tem grande ao menos. Nós tá de a milhão. Mesmo se não tiver eu, tem as irmãs e tem os irmãos. Quem não tá nem com o lado e com o outro é vacilão. E morre na contração. Como assim tem os irmãos? No verso agora já sem ele. Você foi contraditório de plato e não fecha com eles. Você tá entendendo? No verso a mente alta. Você tá se engasgando e morrendo na própria palavra. Nunca que morri. Por enquanto eu tô matando quem diz que é MC. Porque não tem verso e o verso se esconde. O menino tá consciente e nós não temos consertão. Saber se essa pique-monte até falha. Nós não temos consertão. Eu sou monstro na batalha. Não entende? No verso. Que agora você sai mágoa. Na verdade a foto é a mágoa. Eu te empresto uma água. Nós temos caçado. Quanto vai tão réu e nessa floresta sagrada. Eu sou fria, nós chegou tranquila. Chapeuzinho vermelho não vê meter o louco. Eu sei que você sabia, só esperava. Então vem por troco. Porque essa vida não conto de fada. Nem conto de farda que é só pitoco. Toma o mar que na mão nós troca. Vem tranquilo e calmo. Meu ataque é só resposta. Mas eu vou tranquilo. Acabo com essa esperança. Não é a Chapeuzinho de fantasia ou de banda. Então tá só. Eu trago que você rima um pouco. Só quis a Chapeuzinho, não ouviu a história do louco. Mas eu tô de cigano. Aqui eu sou MC. Meu ouvido é grande. Vai escutar o que eu não ouvi. Mas tá tudo bem. Você não foi MC. Porque você pegou um mic no prototó. Fazer um ouvi. A Chapeuzinho do vermelho. Faz a rima que pesca. Porque hoje eu não me perco. Você perde nessa floresta. Você tá mostrando que a floresta é nossa. Agora você viu que já ficou ruim sua história. Porque você vai buscar nessa daqui sem desespero. Não vai ter ideia. Não é só pelo cabelo. Então tá bom. Você sabe que a fantasia é que faz. Sua boca é grande pelo visto. Não é pra você rima mais. Não é pra tudo bem. Não é pra tudo bem. Não é pra tudo bem. Só você que fala pelos tudo bem. Aê. Você tá mostrando tudo que você descreve. É outro cara. Você tá falando pelo visto aí do louco mal. Mas a floresta não é mais dele. Quem domina é o caramelo. E não vai ter um final feliz. Porque eu faço o final. Então tá bom. Não é pra você entender. Só em São Paulo existe várias cópias de você. Mas eu faço o final. Vai assistir mais do mal. Ei, 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 ei. Mas hoje eu te explico pra salvar o seu animal. Porque você não soube chegar a ser original. Eu sempre fui o girinal. Do começo até o final. Se tem várias cópias minha, não é questão que eles é igual. É porque o meu verso transcendeu e mandou bem. Cópia por cópia fala aí. Você é cópia de quem? Eu sou de coração. Eu quero ser minha filha. Eu sou cópia da melhor versão. Mas eu te explico. Eu deixo meu legado. Sou cópia do futuro. Não cópia do meu passado. Eu sou de palma. Eu sou de palma. Eu sou de palma. Eu sou de palma.